Olá, alunos do quarto ano! Bom dia, bom dia, que bom estar com você, certo? Então, que coisa maravilhosa! Está quando hoje disposto, disposta, levantou os braços, ficou pra lá, ficou pra cá, não, já cheguei, não, porque eu estou com tanto preguiça. Então, deixa essa preguiça pra lá, dá uma sacudida, certo? Dá uns pulinhos, dá uma rodada, dá uma girada e diz, pronto! Agora sim, eu vou começar a aula de um dia bem esticada, bem à vontade, com bem garra pra poder estudar, porque hoje é dia de aula de arte, também, não é? Dia de hoje, dia de quarta-feira, você tem duas aulas com a professora Luciana, ensino religioso e arte. E vamos começar a aula de arte hoje, bem, né? Vamos começar a aula de arte hoje com bastante disponibilidade, com bastante vontade, pra gente poder aprender, que é muito bom, certo? Que é muito bom. Vamos começar cantando? Vamos lá, que é pra gente poder ficar mais esperto, mais ativo na nossa atividade. Então, canta assim, ó. Abro a janela do meu coração, abro a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Você quer entregar o que hoje pra Deus? Ah, professora, eu quero entregar hoje a minha vida, que coisa maravilhosa. Então, você canta. Abro a janela do meu coração, abro a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Então, nesta manhã de hoje, você entrega, você confia em tudo que Deus te der, você entrega, confia e agradece a Ele, certo? Pois, quando a gente entrega, confia no Senhor, a gente agradece, e tudo fica desce, tudo fica maravilhoso, certo? Entendido? Olha só. Eu quero aqui agradecer a você que mandou o seu fantoche. Gente, ficou muito, mas muito bacana o fantoche marionete, né? Aliás, marionete que vocês fizeram, tá certo? Teve gente que fez marionete colorida, teve gente que fez marionete muito linda, de formato de boneco, formato de boneco, teve gente que colocou até um fundo musical ao mandar o vídeo pra mim que desenvolveu a marionete. Muito show, muito bacana, vocês são muito inteligentes. Gostei demais dessa atividade produzida por vocês. E aproveita esse marionete nesse período que a gente tá em casa, né? De pandemia ainda resguardado. Brinquem lá com seu marionete, comem histórias, né? Façam brincadeiras, brinquem com papai e com a mamãe. Quando ele chegar em casa, o papai e a mamãe, ai, tô exausta, tô exausta. Mamãe, vou brincar aqui um pouquinho, só pra mim dizer como foi a minha aula de arte hoje. Aí você vai contar a história, aí a mamãe, ai, que legal. Aí a mamãe, menino, mas que bacana. Aí, olha, vai passar, né? Ela já vai ficar um pouco mais relaxada, descansada, né? Do trabalho, da rotina aí no dia a dia. Mas é muito importante que você aproveite esse momento que você tá vivendo agora. E aproveita aí que tem o marionete, tá certo? Então, dez pra você que mandou pra mim o marionete, vocês estão de parabéns. Eu pude ver a inteligência de vocês, o capricho, porque ficaram, né? Muito bonito mesmo o marionete de vocês. Capricharam. Tinha marionete cabemudo, né? Esse cabelo lá enroladinho, né? Então, muito bacana mesmo. E hoje, na nossa aula de arte, a gente vai falar de teatro de sombras. Né, ó? A sombra é um fenômeno natural que acontece quando uma matéria opaca bloqueia a luz. Professora, eu já fiz isso daí. Professora, eu já fiz tantas coisas quando eu apaguei a luz e peguei uma lanterna e fiz várias sombras. Vocês estão vendo aqui que aqui tem uma minha sombra, né? Mas é diferente de quando você está em um ambiente totalmente claro em que você apaga a luz, né? O ambiente fica no escuro e é iluminado com a lanterna, né? A gente viu na aula passada a questão do teatro, né? O teatro de marionetes. A gente teve acesso a vários tipos de teatro, né? Aquele teatro é lambi-lambi, né? Vocês lembram que a gente viu o teatro lambi-lambi, né? Primeiro a gente viu o quê? A gente puder entrar no teatro. Os elementos do teatro. A gente viu que tem que ter os figurinhos, tem que ter os personagens, né? Tem que ter a caracterização, certo? Tem que ter a iluminação, a somroplastia para poder acontecer. E vimos também o tipo de teatro. Aí fornitou o teatro lambi-lambi. É aquele que antigamente ele colocava em uma caixinha, né? Tipo os fotógrafos, ele teve referência pela questão dos fotógrafos. Porque antigamente os fotógrafos, eles tiravam fotos, né? Como se fosse assim, tipo dentro de uma caixa. Então a gente viu a questão do teatro lambi-lambi, né? A gente falou também teatro de marionese, que foi o que vocês fizeram na aula passada. Tudo é forma de teatro. Tudo é forma de você produzir arte. E hoje a gente vai ver o teatro de sombras. Que também é uma forma de você, né? Quando você abre aqui esse capítulo, você vê aqui que esses personagens aqui, o que você está vendo aqui dos personagens, né? Essas pessoas aqui são apenas sombras, certo? Sombras. E lá na página 102, a gente já vê aqui essa caracterização da sombra, essa definição de sombra que eu coloquei aqui. sombra é um fenômeno natural que acontece quando uma matéria opaca bloqueia a luz, certo? Quando bloqueia a luz, a gente tem a sombra. Uma matéria opaca bloqueia a luz e a gente tem a sombra, não é? Tanto é que quando a gente, às vezes, está escrevendo, né? Um local iluminado e alguém fica na frente da luz, a gente vai sair daqui e não estão vendo nada, porque bloqueou a passagem da luz, certo? A gente vê aqui os meninos com a sombra, né? Sombra de meninos no chão. Você observar a sombra, ela feita, né? A gente passando a utilizar a questão da natureza, do solo. A sombra que você vê no início da manhã, a posição da sombra é diferente da posição da sombra que você vai ver, se você fizer, ao entardecer. Experimente para você ver. Ao amanhecer, como é que está a sua sombra? Onde é que está a equilada? E ao entardecer, ela está de outro lado, está de outra posição. É porque o sol, ele nos ajuda a ter esta orientação, né? Esta posição de sombras em relação ao período do dia. A sombra da árvore na parede, que também influencia pela questão da luz solar, certo? Com o nosso corpo, podemos produzir sombras que criam as mais diversas figuras. Veja algumas figuras de animais feitas com o corpo, que pode ser usado em teatro de sombras. A gente vê aí que nessa primeira imagem, a sombra que representa uma árvore, né? É que muita gente gosta de fazer, né? Que é porque, ó, ó, né? Aqui não dá para ver muito pela questão que está muito clara, né? Mas muita gente gosta de fazer com as mãos várias, né? Sombras de animais. No outro, temos aí o cachorro, certo? Que ela conseguiu também fazer com a ajuda das mãos. Continuando, além do corpo do artista, o teatro de sombras pode ser feito com bonecos ou com outros objetos, certo? Ou seja, ele utiliza o corpo, mas utiliza também outros objetos, outras coisas para poder fazer o teatro de sombras, certo? Entendido? Muito bem. A gente tem aí, ó, um teatro de sombras somente com o corpo. Na página 103 da ideia, a gente tem dois animais, ó. Quando você observa aqui, ó, né? Um frente do outro. Ao lado, a gente já tem o teatro de sombras com pessoas e objetos. Não utilizaram só o corpo, mas utilizaram pessoas e objetos para poder fazer isso daí. Abaixo, o uso de bonecos no teatro de sombras é uma tradição no continente asiático. Em países como Índia, China, Malásia e Tailândia. Então, lá nesses países aí asiáticos, né? Nesses continentes asiáticos, eles costumam utilizar o quê? Os bonecos para fazer o teatro de sombra. Nós temos aí, ó, o teatro de sombra com bonecos na Malásia e outro com bonecos na Tailândia, né? Ou seja, o teatro de sombra, ele pode ser repassado de várias outras formas. Não só utilizando o corpo, não só utilizando objetos, mas pode ser utilizado o corpo e o objeto, os bonecos, né? Nesse teatro de sombra que você vê aí. E na página 104, certo? Nós temos aí um teatro de sombra e ação social. O que é que isso tem a ver com ação social? Esse teatro de sombra, professora. Olha, no Brasil existe várias companhias de teatro que atuam em projetos sociais, promovendo oficinas, pesquisas, ensaios e apresentações cênicas. Esse é o caso da companhia. Quase Cinema, fundado em Taubaté, São Paulo, em 2004. A companhia desenvolve diversas atividades artísticas, entre elas o teatro de sombras. Os projetos sociais da companhia são voltados para a pesquisa e o resgate da história e das tradições locais, desenvolvendo um trabalho de valorização cultural por meio do teatro. Entre esses projetos de sombra estão Sombras do Povo do Mar, Teatro de Sombras da Roça e Sombra das tradições orais. Eles são desenvolvidos, respectivamente, nas cidades de São Sebastião, São Luiz de Parentinga e São José dos Campos, em São Paulo. A CIA, ou companhia, Quase Cinema, também promove apresentações de teatro de sombra nas ruas de diversas cidades. Por meio da série de espetáculos Sombras da Arquitetura, acompanhei incentivos moradores a conhecer e apreciar a arquitetura urbana. Importante, hein? Os atores dessa companhia acreditam que as edificações carregam símbolos que revelam a identidade de uma cidade ou mesmo de um povo. Ao projetar sombras gigantes desses prédios, a CIA, Quase Cinema, constrói novo significado para os espaços urbanos, convidando o espectador a olhar-os sobre uma nova perspectiva. Assim, as pessoas repensam a cidade e os encontros que acontecem nela, inclusive na sua própria história. Então, aí, ó, esse tipo de teatro aí, ele já envolve outro tipo, você viu aí, não é? Outro tipo de envolvimento das pessoas. Não deixando, né, de ver a questão da ação social que é colocada aí nesse tipo de teatro. Certo? Entendido? E o que é que você vai fazer aí no caso? Na sua página 104, logo aí abaixo desse texto, tá certo? Que eu acabei de refletir com vocês, eu acabei de ler com vocês, vocês vão responder essa questão. Tá certo? Você vai dizer, em sua opinião, qual a importância de intervenções artísticas como essa para o desenvolvimento da cidadania? Por que intervenções artísticas como essa aqui? Que a companhia, né? A CIA, quase cinema, faz, não é? Ela desenvolve, que desenvolvimento ela tem para a cidadania? Tá certo? Então, você analisa o texto, você lê o texto todo novamente, tá certo? Para saber como é que isso aí acontece, né? Para realizar, para contribuir para a cidadania. Tá bom? Nós temos aqui, sendo o espetáculo da companhia, quase cinema, e um evento na Alemanha 2015. Tá certo? Então, você realiza aí a sua atividade, tá bom? Você pode até responder aqui no livro, não tem problema. responde, manda para mim, tá certo? E eu vou ficar esperando a sua resposta. Tá bom? Meu beijo, meu abraço, fraternal a cada um de vocês, e fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula.